Vida Kids Olá crianças, sejam bem-vindos a mais um programa do Vida Kids. Hoje teremos muitas coisas bem legais, louvores, histórias bíblicas, versículos para memorização e muita alegria. Então levante do sofá e venha adorar o Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dEle, eu vou obedecer, aquilo que Ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia assina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho infelicente, sou obediente, eu sou obediente, eu provo meu amor, com alegria eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho infelicente, eu sou um filho infelicente, eu provo meu amor, com alegria eu vou obedecer. E tudo que Jesus me diz, eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer Oi, oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Amy e hoje eu vim trazer um tema muito legal para vocês, sobre obediência e dependência dos pais. Mas antes, eu quero começar com um versículo muito legal que está lá em Efésios 6, 1 e 2. Eu vou ler aqui no meu celular, mas se você quiser, você pode pegar sua Bíblia e ler também lá, tá bom? Bom, diz assim, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Uma das coisas que eu sei que todo mundo gosta é a tal da liberdade. A gente gosta de fazer tudo que dá na nossa cabeça, não é mesmo? E como é ruim e difícil quando a gente está no melhor da nossa brincadeira e o papai ou a mamãe acaba chamando a gente para colocar um casaco, para escovar os dentes, tomar um banho ou ter que dormir. Mas deixa eu contar para vocês. Vocês sabiam que todos os animais irracionais, eles nascem e logo logo já ficam independentes? Pois é, mas com a gente isso não acontece, é totalmente diferente. Deus, ele sabe que precisamos muito da ajuda uns dos outros e por isso quer viver os nossos pais. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, eu quero ilustrar com essa pipa muito linda aqui. E aí a gente vai ver que a liberdade dela está no fato de que ela tem essa corda, essa linhazinha aqui, na qual ela une junto uma pessoa. Ou seja, se a gente soltar ela, vai acabar que ela vai se perder por aí, no mato ou no meio do mar. E isso acontece com a gente. Quando a gente nasce, a gente nasce com um cordão umbilical que liga com a nossa mãe. Mas logo depois eles cortam, mas mesmo assim continuamos dependentes dos cuidados dela. Ou seja, nós somos livres, mas dependentes das pessoas que nos cuidam. Por isso devemos tomar muito cuidado porque tem muitas pessoas querendo cortar a nossa pipa. E nós somos frágeis. E os nossos pais fazem de tudo para nos cuidar, para que nada de ruim aconteça com a gente. Por isso devemos contar com eles, confiar e contar as coisas para eles sem esconder nada. Porque eles sentem o perigo ao nosso redor e vão fazer de tudo para nos proteger. Assim como uma pessoa quando solta a pipa, ela vai ver se vai vir uma tempestade. Ou se alguém com cerol vai querer cortar a pipa. Ela vai fazer de tudo para poder guardar e proteger aquela pipa. Mas também os pais precisam saber que aos pouquinhos precisam ir soltando essa linha da pipa. Porque assim ela não vai arrebentar e vai poder fazer os seus malabarismos. Isso acontece com as crianças também. De pouquinho em pouquinho, conforme elas vão crescendo, elas vão tendo um pouco mais de responsabilidades. Podendo fazer algumas coisas, como já guardar os seus sapatos, arrumar a cama, ajudar a lavar a louça. E isso vai indo aos pouquinhos ao pouquinhos até ela ter a sua própria independência. Muitas vezes as crianças elas querem fazer coisas que não devem, na qual os pais também não deixam. Porque a linha que foi dada é o suficiente para aquele determinado momento. A pipa, ela precisa do vento para voar, não é mesmo? E lá em João 3,8, diz que toda pessoa que nasce de novo, ela é como o vento, que não sabe para onde vai, nem para onde vem. E o que a Bíblia quer dizer com isso? O que ela quer dizer é que nós devemos fazer com que as crianças, elas tenham Jesus para conduzir a sua vida. Ou seja, os pais vão ajudar sim e muito, mas façam com que Jesus guie a sua vida. Ou seja, crianças, o que eu quero dizer para vocês? Contem com os pais de vocês, confiem neles, mas saibam que tem que levar Jesus. Façam com que Jesus guie a sua e a minha e as nossas vidas. Belezinha? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Agora chegou o momento do versículo do dia, que está lá em 1 João 5,3a. Sabe por que é A? Porque nós falaremos primeira parte. Vamos lá? Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos. Vamos ler de novo? Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos. Viram que hoje a história diz de obedecer o pai e a mãe. Aqui também diz de obedecer. Porque Deus ama quem obedece. Vamos ler de novo bem devagarinho? Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos. Que você possa ler esse versículo durante a semana e deixar o espírito ministrar o seu coração. Até a próxima! Muito obrigado por ter assistido esse Vida Kids de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E antes, a gente tem que fazer a nossa oração para que vocês continuem obedecendo o papai e a mãe, viu? Não se esqueçam. Então, Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse Vida Kids. E abençoa todas as crianças que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém! Tchau, galera!